MB Divulgações, ou Moral da Bahia A estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, como é que não vai me enganar? Estou ligando pra saber que horas vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Tchou! Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afrou Tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na pá Tô botando gaia, eu tô botando gaia Tô chegando cedo em casa e a mulher só me afrou Tô botando ponta, eu tô botando ponta Tô chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na pá Tô botando gaia, eu tô botando gaia Mulher ciumenta, chofé nem aguenta Tô botando gaia, eu menino! Tô levando carga por esse Brasil Alô meu chofé, bora colocar na feira Guarda dos caminhoneiros Chama na porta, bebê! A estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, como é que não vai me enganar? Estou ligando pra saber que horas vai chegar Não sei, amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar a mão Eu vou pisar aqui no ar, acelera Agora a família tem de tudo! Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afrou Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na pá Tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afrou Tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na pá Tô botando gaia, eu tô botando gaia Begão do cá Chama na bota, bebê! Chama na bota Uma tonelada de sofrência A nossa porteira manda a banca na cancela do Bregão do Castro É o Bregão do Castro Comprei o meu cavalo só por diversão Mas não imaginava me apegar assim de montão Uma paixão imensa do meu coração criou E hoje eu sou vaqueiro, sou vaqueiro com amor Eu fui pra vaquejada encontrar você E pelo golpe da varela vou me desfazer Comprei o meu cavalo e disse que eu tô querendo vender Meu cavalo, meu amigo, meu companheiro Não troca ele por nada, nem por farra, nem dinheiro Meu cavalo, meu amigo, meu companheiro Não troca ele por nada, nem por farra, nem dinheiro Meu cavalo, meu amigo, meu companheiro É Rodrigo Divulgações de São Paulo Comprei o meu cavalo só por diversão Mas não imaginava me apegar assim de montão Uma paixão imensa do meu coração criou E hoje eu sou vaqueiro, sou vaqueiro com amor Eu fui pra vaquejada encontrar você E pelo golpe da varela vou me desfazer Comprei o meu cavalo e disse que eu tô querendo vender Meu cavalo, meu amigo, meu companheiro Meu cavalo, meu amigo, meu companheiro Não troca ele por nada, nem por farra, nem dinheiro Brigando, 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 brigando Brigando, castor Com uma domilada de sofrimentos Mais uma canção pra tomar cachaça de verdade Brigando, castor Dizem que paixão mata E é por isso que eu vou me bregar Eu vou resumir a minha saudade Em expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falto, vídeo feito, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beijar você, realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beijar você, realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Eu vou resumir a minha saudade Expectativa e expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo feito, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beijar você, realidade Beijar você, realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Oh, salva, 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 salva Obrigado, Cássio A cor é da saudade Que me causa esse sufoco Tá saindo pelos foros E me desmanchando aos poucos Dói ver E me desmanchando aos poucos E me desmanchando aos poucos Então não vinha criticar a vida que eu estou vivendo E diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? E diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que a fraqueza é minha Você é bregão do cássio Abraçar minha chó pesada Toda a galera do norte e nordeste Galera da TR Sacode Tamo junto, bregão do cássio Para a tona A culpa é da saudade Que me causa esse sufoco Tá saindo pelos foros E me desmanchando aos poucos Dói ver E me desmanchando aos poucos Então não vinha criticar a vida que eu estou vivendo E diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? E diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida? Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Não vem falar que a fraqueza é minha Chama na bota, bebê! Abraçar meu parceiro, Diogo Araújo e Póveis Galapira Galagoas Tamo junto! Mais um sucesso no nosso repertório Vamos acabar a cachaça do Bambini Parece que cê sente o cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva certa Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido Aí eu sei das consequências Mesmo assim morrido É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranho Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido Aí eu sei das consequências Mesmo assim morrido É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranho Pra quem já tá fodido Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva certa Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Chama o bebê Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido Aí eu sei das consequências Mesmo assim morrido É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranho Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido Aí eu sei das consequências Mesmo assim morrido É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranho Pra quem já tá fodido É melhor sofrer tomando cachaça Porque na morra nem tomando vai, menino Chama na bota, né, menino Pregando Cáster Uma tomelada de sofrência Ó a estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo uma ligação Alô, amor Promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber Que horas vão chegar Não sei, amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte ouro Talvez não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Tchô, tchô, tchô Eu chegando sem em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Tô chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na pá Tô botando gaia Eu tô botando gaia Eu chegando sem em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Tô chegando tarde em casa Mulher diz que eu tô na fã, tô botando gaia, eu tô botando gaia É Rodrigo Divulgações, de São Paulo Chama na bosta, bebê Olha a estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, alô, promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber que horas vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte ouro, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando conta, eu tô botando conta Chegando tarde em casa, mulher diz que eu tô na fã Tô botando gaia, eu tô botando gaia Tô chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando conta, eu tô botando conta Tô chegando tarde em casa, mulher diz que eu tô na fã Tô botando gaia, eu tô botando gaia Tô botando gaia, eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita E o lance ia ser passagem E o ave navis A iria perfeita pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Foi entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o vejante O meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Lavei a roupa Tô entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o vejante O meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Chama na porta o bebê Mas o sucesso do Bragão Cachor Você não avisou Pro meu coração E tava passando E tava passando E tava passando só de visita E o lance ia ser passageiro E o ave navis A iria perfeita pra mim Lavei a roupa Lavei a roupa Tô entranhado em mim Mas o material de limpeza, limpa sujeira, não limpa o amor Chama bebê Mas o material de limpeza, limpa sujeira, não limpa o amor Mas o material de limpeza, limpa sujeira, não limpa o amor É melhor sofrer tomando cachaça do que na morada de tomando rá, bebê Chão! Tô com saudade de beijar sua boca e fazer um amor de verdade Eu tô com saudade Eu aposto você também tá, conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer o desejo que eu tô de você O meu polinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu polinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Ótica, olhar em foco, bora lá aí Tô com saudade de beijar sua boca e fazer um amor de verdade Eu tô com saudade Eu aposto você também tá, conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer o desejo que eu tô de você O meu polinho quer tua sentada O meu polinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu polinho quer tua sentada Então senta danada O meu polinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Mais uma canção pra tomar cachaça de verdade Obrigado, Caster É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso muito mais atraente Odei que seu cabelo tem mais velho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha amante procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa A celular vibrou, a tela acesa em contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu tô dormindo a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa A celular vibrou, a tela acesa em contato estranho As mulheres que ainda me beijaram na boca Solta a voz que anda bem forte, vai Cê já contou pra ele da gente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando Tá demorando, tá me consumindo, mulher Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo Vamos embora, maestro, me lê Dizem que paixão mata E é por isso que eu vou me embriagando Mais um sucesso no nosso repertório Bregão do Caste Você é o Bregão do Caste Repertório novo Faz uma canção pra tomar cachaça de verdade Bregão do Caste Uma tonelada de sofrência É Rodrigo Divulgações de São Paulo Do jeito que você me ilude é diferente Cê entra na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija Eu penso que é pra sempre Eu gosto é de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor Por que será que quem não presta faz amor melhor Quando o coração é frio A cama é quente Por que? Por que? Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto é de problema Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto é de problema Se não for pra dar treta A minha boca nem beija Bora meu parceiro Caio Ramos Meu corretor estourado Põe no empréstimos Meu parceiro Ismael Vila o som Meu parceiro Alisson Martins Galera da Prefixo 75 Tamo junto Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por que? Por que? Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto é de problema Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto é de problema Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto é de problema Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você Mas quero você Porque eu gosto é de problema Se não for pra dar treta A minha boca nem beija Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Falou que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou Chama menina Apesar de não me comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livro atento Apesar de não valer o ar Que eu tô bebendo Mesmo que você me guia o foda Se cê segue cedo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Chama na porta bebê É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando Tomando ré Vamos acabar a cachaça do bar Meu parceiro Lasca a samurai Vem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Falou que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mulher Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos É chão, bebê Chama na porta, menino Bora meu parceiro Meu parceiro mil mix O melhor do Brasil Meu parceiro galego Paredão Paredão transforme Bora, Marcelo Bora, Jai, Paredão Tamo junto, né, Gudu? Família tem de tudo Caminhões Chama na porta, bebê Bora meu parceiro Fugido Carvaco O alabono estourado Meu parceiro Tassizio Barbearia Rafa Cabelos Para o Império Que me achou Tá faltando o quê? Pra tu ligar E eu atender Agiliza Cuida que eu já tô pronto E se prepara Que hoje eu desconto Eu já vou chegar no ponto De jogar na cama Gosta de verdade Hoje quem te ama Tô louco de vontade Saudade da tua trança É hoje que o trem desanda Me chama, vai Me chama, vai Pra fazer amor Eu vou correndo Me chama, vai Me chama, vai Pra fazer amor Me chama, vai Me chama, vai Pra fazer amor Chama, vai, chama, vai pra fazer amor Eu vou correndo Vai meu parceiro, David Portes Paredinha da Erika Paredinha, burra, preto oficial Caminhão, transformes Galera do som, cai o som Galego, paredão Chai, paredão Show! Tá faltando o quê? Pra tu ligar e eu atender Agiliza Cuida que eu já tô pronto E se prepara que hoje eu desconto Eu já vou chegar no ponto Te jogar na cama, gosta de verdade Hoje quem te ama, tô louco de vontade Saudade da tua trança É hoje que o trem desanda Me chama, vai, me chama, vai pra fazer amor Eu vou correndo Bora meu parceiro Jadison Galera massa do Viper, Discaria, Gota d'água Meu parceiro Vizinho Rifas Bora Ronald, Oliveira e Fondes Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro botando pegado Já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o freezer, farra do meu caminhão O traje de vaqueiro bota cavalo selado Hoje nem a pava, eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E virulento E virulento, dançando bregão Pesta de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro chama, bebê É pra trocar no paredão Se abrigou do caça, bebê A pegada é de vaqueiro, menino Eu já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o freezer, farra do meu caminhão O traje de vaqueiro bota cavalo selado Hoje tem a pava, eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E virulento, dançando bregãozinho Batendo ponta, sobe o poeirão Vaqueira na boa, só presta sim Pesta de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro botando pegado Repertório novo do Braga E virulento, dançando bregãozinho Chama na boca, bebê É assim, é assim Eu não tenho hora pra voltar Não tenho hora pra chegar A estrada é minha vida Pelo mundo afora viajar No caminhão vivo a rodar A saudade me judia Deus que me proteja Nessa estrada Rodo sempre às madrugadas De cabeça sempre irrita Deus abençoe minha profissão Eu sou chofé de caminhão Foi o que eu sonhei pra mim Eu vou rodar esse mundo afora Do meu caminhão Ouvindo os rodão E lembrando lá de casa Saudade da mulher amada Tá em casa me esperar Eu vou seguindo a vida nesse mundo Meu menino tá crescendo por segundo Vou cortando as madrugadas Sem ter hora de voltar pra casa Eu vou seguindo nessa estrada Praça meu parceiro Bruno Portuga Meu parceiro Elias Caminhão Tenebroso Estradas da Europa Meu parceiro Luquinha Cercá É Rodrigo Divulgações De São Paulo Deus que me proteja Nessa estrada Rodo sempre às madrugadas De cabeça sempre irrita Deus abençoe minha profissão Eu sou chofé de caminhão Foi o que eu sonhei pra mim Eu vou rodar esse mundo afora Do meu caminhão Ouvindo os rodão E lembrando lá de casa Saudade da mulher amada Tá em casa me esperar Eu vou seguindo a vida nesse mundo Meu menino tá crescendo por segundo Vou cortando as madrugadas Sem ter hora de voltar pra casa Eu vou seguindo nessa estrada Aô, saudade dessa Mais uma canção pra tomar cachaça de verdade É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando gás Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei logo aquele convite pra viver Deu tudo errado Olhei pro lado Era você em outra mesa Acompanhada E esse coração apaixonado por você Quando ele tiver paz Aô, uh, 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 Faz um sucesso no nosso repertório. Bora meu parceiro Bill Mix, o melhor do Brasil. Bora Matheusinho Produções. Chama na bota, bebê. Como a golaje que eu tava bem. Sem nenhuma saudade de você. Assentei logo aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pra um lado. Obrigado meu amor. Era você em outra mesa, acompanhada. E esse coração apaixonado por você, quando ele te vê faz. Faz um sucesso no meu lado. Um lá de coração, cachorro, um lá de coração. Um lá de coração, cachorro, um lá de coração. Um lá de coração, cachorro, solta aquele oivão. É melhor sofrer tomando cachaça, do que namorando e tomando gás. Oh, saudade velha. Bregando Caster Mais uma canção no nosso repertório. Bregando Caster Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez na minha vida. E toda vez que eu lembro de você, outro gole na bebida, se nota. Embriagado, desiludido, o som no talo, ouvindo o bregão. Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tô me encana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só ganho essa proteção de tela E tô me encana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você, outro gole na bebida, se nota. Embriagado, desiludido, o som no talo, ouvindo o bregão. Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tô me encana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só ganho essa proteção de tela E tô me encana na minha goela Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela Só ganho essa proteção de tela E tô me encana na minha goela Pregando Caster Uma tonelada de sofrência Mais um sucesso no nosso repertório É melhor sofrer tomando cachaça Quem te viu, quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade E eu tô na cachaça E eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá tocando tão alto Nessa superação digital É história sorrindo, história bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando É história sorrindo, história bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando Bora maestro, me lê É meu parceiro, Murilo É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando graça Meu parceiro, minha cachaça Tô saudade dessa Vamos acabar a cachaça do Valerio Quem te viu, quem te vê E te dá um like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade E eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá tocando tão alto Nessa superação Sou a galera da cachaça Solta a voz, vai É história sorrindo, história bebendo E dorme chorando E dorme chorando É história sorrindo, história bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando Saudade dessa E dorme chorando E dorme chorando Pregão do cachaça Lindo na estrada E dorme chorando Como meu pai Sempre fez Pegando cachaça O motor Desde menino vejo meu pai na rodagem Caminhoneiro velho cortando as cidades Arriscando a vida pra ganhar o pão Esse é meu velho, só fé de caminhão Agora vejo o que ele passou Pra trazer o sustento que tanto me alibirou Hoje eu cresci, a tudo me tornei Vou seguindo estrada como o meu pai sempre fez Vou levando a vida no meu caminhão Pelas estradas vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou profissão Vou levando a vida no meu caminhão Pelas estradas vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou realidade Chama na porta bebê Mais um sucesso do bregão Desde menino vejo meu pai na rodagem Caminhoneiro velho cortando as cidades Arriscando a vida pra ganhar o pão Esse é meu velho, só fé de caminhão Agora vejo o que ele passou Pra trazer o sustento que tanto me alibirou Hoje eu cresci, a tudo me tornei Vou seguindo estrada como o meu pai sempre fez Vou levando a vida no meu caminhão Pelas estradas vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou profissão Vou levando a vida no meu caminhão Pelas estradas vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou profissão Vou levando a vida no meu caminhão É Rodrigo Divulgações de São Paulo Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou profissão Vou levando a vida do meu caminhão Pelas estradas vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou realidade Comprei o meu cavalo só por diversão Mas não imaginava me apegar assim de montão Com a paixão imensa do meu coração guiou E hoje eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro com amor Eu fui pra vaquejar a encontrar você Nem pelo golpe da morena vou me desfazer Comprei o meu cavalo Quem disse que eu tô querendo vender Meu cavalo, meu amigo, meu companheiro Não troque ele por nada, nem por farra, nem dinheiro Meu cavalo, meu amigo, meu companheiro Não troque ele por nada, nem por farra, nem dinheiro Meu cavalo, meu amigo, meu companheiro Não troque ele por nada, nem por farra, nem dinheiro Não troque ele por nada, nem por farra, nem dinheiro Comprei o meu cavalo, meu companheiro Comprei o meu cavalo só por diversão Mas não imaginava me apegar assim de montão Com a paixão imensa do meu coração guiou E hoje eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro com amor Eu fui pra vaquejar a encontrar você Nem pelo golpe da morena vou me desfazer Comprei o meu cavalo Quem disse que eu tô querendo vender Meu cavalo, meu amigo, meu companheiro Não troque ele por nada, nem por farra, nem dinheiro Meu cavalo, meu amigo, meu companheiro Não troque ele por nada, nem por farra, nem dinheiro Meu cavalo, meu companheiro Não troque ele por nada, nem por farra, nem dinheiro Meu cavalo, meu amigo, meu companheiro Não troque esse cavalo pelo golpe da morena não, bebê A nossa porquê não manda banqueira cancela no bregão do cárcere É o bregão do cárcere Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que uma feira é quem te deixa louca Abraçar a galera da World Phone, assistência técnica Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Se vai rolar que eu tô afim Se vai rolar que a obra era quem te deixa louca Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo quer perto Do seu beijo Do seu corpo Cê tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo E sabe o que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Chama na porta, bebê! Sabe o que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Vem com o bregão do caça É melhor sofrer tomando cachaça Porque namorando e tomando gás Vai te acelerar Se ela te faz sofrer Bora pro barra, parigá e bebê Escutando o bregão, rapá! Eu tentei te esquecer E falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo quer perto Do seu beijo Do seu corpo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe o que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Faz isso comigo não, bebê! Sabe o que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe o que é que tu me tem? Sabe o que é que eu tenho vivo pra você, menino! A roça é maqueiro, vai! Diretamente de Feira de Santana, Samorana e Vitória É Rodrigo Divulgações de São Paulo Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mulata é gostosa, ela é pop, sai demais Ela vende, seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, uma sentada diferente Fecha até com a tua mente, com ela chama é quente E volta, rapaziada, sem você tá complicado Tá difícil demais Ai, que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você é mais gostoso Meu deliro, fico louco Você deve me recitar Quando eu coloco ali, não Aquela nossa tranca é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Ela vende, seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente Uma sentada diferente Deixa até com a tua mente, com ela chama é quente E volta, rapariga E volta, rapariga Sem você tá complicado E volta, rapariga 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 Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer Foi só você chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas Eu ia te conhecer Foi só você me olhar Eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Eu sempre sonhei Por assim! E vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Chama na bota, bebê Bordeiro interfona pra ela Diz que eu estou aqui embaixo Cheio de amor Se ela me deixa subir A gente brigou E é normal Um casal discutir Bregão do caster Bregão do caster Uma tonelada de sofrência São duas horas da madrugada E eu Em frente ao prédio da minha amada Carente de amor Sofrendo sem amor Bordeiro eu sei que ela está com certeza A luz da sala está acesa Liga só uma vez Pro 206 Eu sei que é tarde pra você ligar Mas por favor eu preciso tentar Eu bebi demais E falei tudo que não devia Ai, ai, ai Não me acostumo mais viver assim Um só minuto sem ela pra mim Meu coração tá pedindo pra você ligar Bordeiro interfona pra ela Diz que eu estou aqui embaixo Cheio de amor Se ela me deixa subir A gente brigou E é normal Um casal discutir Fala que eu trouxe flores E o meu coração quer saber Se vai ter seu perdão Manda ela olhar na janela Pra ver que eu estou Nesta noite sofrendo Que saudade dela É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando gás É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando gás Já não vive um mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Seus passos de volta, minha amor Pra dizer que me amava Pra dizer que me amava Mulher Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Junto nos encontro E que passe a ser vida Hoje que é um sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre Seu corpo Num prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito mulher De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena É culpa da morena Mas um sucesso Se eu não Ao invés de aceito Talvez a história A história da gente Não tava onde está O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha Pra dar E nunca adiantou Nada Se eu não Você só queria brincar Do beijo Do beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado Se até deitado No colo da loira Eu lembro da morena Tchau Tops da sofrência Tops da sofrência O que eu dei pra você Tudo Tudo Que eu tinha pra dar E nunca adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se da palada Eu será Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado No colo da loira Eu lembro da morena Tchau Não viva para que a sua presença Seja notada Mas para que sua falta Seja sentida Pregando Caster Pregando Caster Ou no atome Nada de sorrir Vivo pensando Em ter você Acordo chorando Sem ter você Não tenho paz Sinto o seu cheiro Procuro e não te vejo Lembro Lembro Seus beijos Lembro Seu corpo inteiro O meu desejo É ter você E nada mais É amor É amor É amor É amor É amor É amor, é amor, é amor, é amor o que eu sinto Isso é amor Isso é amor Vivo pensando em ter você Acordo chorando Sem ter você não tenho paz Sinto seu cheiro Procuro e não te vejo Lembro os seus beijos Lembro o seu corpo inteiro O meu desejo É ter você e nada mais É amor, é amor, é amor, é amor o que eu sinto É amor, é amor, é amor, é amor o que eu sinto Isso é amor, é amor, é amor, é amor, é amor... Eu saí na sexta e volto na segunda-feira Vai que ela deixa, vai que ela deixa Eu saí na sexta e volto na segunda-feira Tops da Sofrência Vai que ela deixa Vamos embora, acaba a cachaça do bar, meu parceiro Para Patrick Mendel, estourou, papá Falo que vou, mas não vou só pra ver se ela deixa Se o telefone toca, relaxa, meu bem, ela me esqueça Você não manda em mim, meu que não é assim Mamãe me pôs no mundo e ela não manda em mim Falo, já tô indo, o cachorro já tô cuidando A mamadeira do menino já tá esquentando Tem mais alguma coisa, eu não tô me lembrando Até o meu vale cerveja, você tá bancando Vai que ela deixa Vai que ela deixa Eu saí na sexta e volto na segunda-feira Vai que ela deixa Vai que ela deixa Eu saí na sexta e volto na segunda-feira Vai que ela deixa, vai que ela deixa Eu saí na sexta e volto na segunda-feira Vai que ela deixa, vai que ela deixa Eu saí na sexta e volto na segunda-feira Brancão do Caster, uma tonelada de solvência O Teco do DVD, Academia LS Fitness, bora parte, bora Luciano, bora que é o Batera Falo que vou, mas não vou só pra ver se ela deixa Se o telefone toca, relaxa, meu bem, ela me esqueça Você não manda em mim, meu bem não é assim Mamãe me pôs fundo e ela não manda em mim Dá valor, já tô indo, o cachorro já tô cuidando A mamadeira do menino já tá esquentando Tem mais alguma coisa, eu não tô me lembrando Até o meu vale cerveja, você tá bancando Vai que ela deixa, vai que ela deixa Eu saí na sexta e volto na segunda-feira Vai que ela deixa, vai que ela deixa Eu saí na sexta e volto na segunda-feira Vai que ela deixa, vai que ela deixa Eu saí na sexta e volto na segunda-feira Eu saí na sexta e volto na segunda-feira Eu saí na sexta e volto na segunda-feira Vai que ela deixa, vai que ela deixa Vai que ela deixa, vai que ela deixa Eu saí na sexta e volto na segunda-feira Vai que ela deixa, vai que ela deixa 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 Vai que ela deixa Vai que ela deixa, vai que ela deixa 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 Vai que ela deixa